Bom dia, sexto ano. Como é que vocês estão? Estou de volta aqui para mais uma aula de livro portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui abrir. Gente, leitura e interpretação de texto. O que é interpretação de texto? E qual a importância disso para o nosso desenvolvimento? Para o desenvolvimento de vocês, como alunos? Acompanhem comigo a leitura. Prestem atenção no slide. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato com a Tia Carol. Anotem tudinho no caderno de vocês, os pontos mais importantes. Vão dando pausa no vídeo. Sem pressa, com calma. Vamos ler juntos? A importância da leitura e da interpretação de texto. Aqui diz o seguinte. Fóculo de slide. É sempre bom ressaltar a importância da interpretação textual. Por quê? Para aprimorar a nossa competência no sentido de analisarmos minuciosamente um texto. O que é minuciosamente, detalhadamente. Observar, prestar atenção nos detalhes, naquelas palavras que a gente não entende. Onde a gente vai? Vamos na internet, vamos pesquisar o significado daquelas palavras. E para que isso serve? Para agregar conhecimento para o nosso vocabulário, para aumentar o nosso vocabulário. Continuando a leitura. Minuciosamente, um texto é requisito básico para a eficácia dos resultados. Interpretar um texto significa desvendar aqueles mistérios. Desvendar seus mistérios. Mas tipo de mistérios. Muitas vezes, quando um autor, um escritor, ele escreve um texto, ele deixa lá a sua opinião. Ou ele deixa segredos sobre aquele texto. Mas por que a gente não consegue ver tão claramente na nossa primeira leitura? Porque ele quer que a gente observe as minúcias. Olha aí a palavra, os detalhes que tem por trás daquelas palavras. E aí, a partir desse momento, a gente consegue olhar aquele texto pelo olhar de um autor. Analisando detalhadamente o que ele quer nos repassar. Quanto à questão do discurso. Pois esse, o discurso, representa a mensagem que ora se deseja transmitir. Quando falamos em interpretação, nós enloubamos uma série de particularidades. Tais como pontuação. Pois uma vírgula, ela pode mudar totalmente o sentido de uma ideia. Elementos gramaticais, como conjunções, preposições, entre outras. A importância da gramática dentro da construção de um texto. Porque na hora que nós estamos conversando, na fala, nós temos a entonação das palavras. É muito fácil você deixar claro o que você quer falar, o que você quer transmitir. Quando você está com raiva, nós conseguimos perceber no som, no tom da sua voz, que você está chateado, você faz caras e bocas para mostrar isso. Ou para seus pais, ou para seus amigos, ou para seus professores. Só que na escrita, as regras são diferentes. Quando você quer dizer, quando você quer falar que você está com raiva, você não tem como fazer caras e bocas e o outro não tem como compreender. Você precisa utilizar os elementos gramaticais para que a sua mensagem seja eficiente. Continuando. Obviamente que, para haver uma boa interpretação, o texto deverá dispor de todos os requisitos essenciais para a tal. Como, por exemplo, coesão, coerência, paragrafação, e, sobretudo, relações semânticas bem delimitadas. Relações de sentido. Para que, dessa maneira, o leitor possa interagir plenamente com as ideias retratadas por esse texto. Como eu falei anteriormente, não é simplesmente você escrever uma mensagem de WhatsApp que o outro vai entender. Em muitos momentos, você precisa, quando você vai perguntar algo, você não precisa utilizar o ponto de interrogação. Quando você vai elogiar alguém, você utiliza o quê? O ponto de exclamação. Então, eles são essenciais para o bom entendimento de uma mensagem. E isso faz parte dentro de leitura e interpretação de livros. Obviamente, para haver uma boa interpretação de texto, deverá dispor de todos os requisitos essenciais para a tal. Ah, essa parte eu já falei anteriormente, eu repeti aqui. Bom, eu trouxe aqui seis dicas para melhorar a interpretação de texto de vocês. Ah, tia, mas não é só ler o texto e tá tudo certo? Não, galerinha, não é. Então, sim, prestem atenção nas dicas da tia Carol, que vocês vão virar craques na interpretação de texto. Vamos lá? Leia. A primeira regra é, leia bastante todos os dias. Ixi, lascou. Tia, eu não leio. Eu sei, galera. Eu sei que muitos de vocês não leem. Por isso, a escrita ruim e a leitura também. O que a leitura tem a ver com ter uma boa escrita? Tudo. Tudo, exatamente tudo. Eu não estou pedindo para vocês lerem texto com linguagem rebuscada, com aquela linguagem difícil, ou textos científicos. Não é isso. Eu preciso que vocês criem um hábito da leitura. Pode ser quadrinho, pode ser HQ, pode, galera. Ótimo, perfeito. Ah, tia, mas eu gosto de ler coisas sobre jogos. Pode ler também. Por quê? Isso vai te estimular. Ali, você vai encontrar palavras que não fazem parte do seu vocabulário. E com isso, você vai agregar novos conhecimentos. Tá bom? Primeira regra, então, leia bastante uma vez ao ano. Não, né, galera? Duas vezes ao ano. Não. Leia bastante todos os dias. Ao longo da minha vida, eu aprendi o seguinte. Quando eu tinha a idade de vocês, eu devorava livros. Sempre vim de um colégio público, então eu não tinha disposição de bibliotecas que tivessem livros magníficos. Então, eu fazia o seguinte. Como as minhas primas estudavam em colégio particular, eu pegava o círculo e falava. Eu preciso que você empreste tal livro e aí você traz para eu ler. E elas traziam. Então, eu devorava aqueles livros porque eu tinha tempo curto para poder devolver e elas trazerem outros para mim. E o que eu fazia? Eu lia no mínimo, você tem que ler no mínimo 10 páginas por dia. Ah, tia, mas é muito cansativo, eu não consigo. Você consegue, meu amor. Basta você encontrar um livro que você adora e que você ama. Comece por um livro que faça parte do seu cotidiano. Se você gosta de jogos, compre um livro que fala sobre jogos. Se você gosta de BTS, compre revista de BTS. E assim por diante. Vamos ler. Aumentar a carga de leitura diária irá te ajudar bastante a melhorar sua capacidade de interpretar textos, já que ampliará seus treinos de análise textual. E quando falamos de ler, não nos referimos apenas aos livros, mas também a outras produções, como reportagens jornalísticas, matérias de blogs e até publicações em redes sociais. Isso vocês sabem muito bem ler. Eles adoram ficar lendo memes, né? Além do material escrito, a interpretação de texto também abrange a produção de discursos em outros formatos, como audiovisual, filmes, músicas e vídeos, e linguagem gráfica. Tabelas e gráficos, por exemplo. O objetivo é expandir o seu repertório, como mostramos na imagem. O que é expandir, tia? Aumentar o seu repertório. Eu aconselho vocês a começarem a treinar. Vocês assistem filmes, ok? Eu sei que vocês assistem filmes. Então, comecem a assistir os filmes, sabe como? Legendado. Ai, tia, mas eu odeio filme legendado. Eu sei, gente, não é fácil no início. Mas, a partir de um tempo, você se acostuma. Mas, para que isso serve? Qual o objetivo disso, tia? Você vai aprimorar sua leitura e você vai agregar palavras novas para o seu conhecimento. Isso é muito importante. Se ver a regra. Olha aqui, eu trouxe aqui na imagem uma jovenzinha lendo bastante. Qual o objetivo dessa leitura? Criar o hábito de ler e informar-se sobre o que acontece no mundo e expandir seus conhecimentos. Vocês são novos, meus amores. Vocês são crianças. Mas, é sempre bom você estar informado sobre o que está acontecendo no mundo. E vocês, como têm acesso a redes sociais, vocês sempre estão informados sobre tudo. Vamos para a regra 2. Melhore a sua capacidade de concentração. Aí, está lá na prova, na questão de matemática. Calcule 3 vezes 6 elevado ao quadrado. Alguma coisa assim. Não sou de matemática, tá? E aí, o professor Dudu deixou bem claro no comando da questão o que ele quer. Ele colocou calcular. Ele te visou perto. Calcule. Então, ele te deu uma ordem. E aí, quando o professor Dudu está lá na sala do oitavo ano, a galera do sexto chama. Aí, o tio Dudu chega lá. Aí, vocês perguntam. Tio, mas eu não entendi essa questão. Como que você não entendeu? Você tem que melhorar sua capacidade de concentração. E, além de concentração, a capacidade de interpretação. Interpretação. Então, olha aí onde entra a capacidade de concentração. Vamos ler juntos. Para compreender e interpretar um texto, é essencial concentrar-se no que você está lendo. Caso contrário, poderá reler a mesma frase dez vezes. E, mesmo assim, não entenderá nada do que foi dito. Portanto, é preciso trabalhar a concentração. Melhorando sua capacidade de manter-se focado em uma mesma atividade. Veja algumas atitudes que irão ajudar vocês a fazer isso. Separar um tempo diário apenas para treinar a capacidade de concentração. Segundo, encontrar um lugar confortável e calmo. Ah, mas eu não tenho quarto. Você tem sala? Você tem pátio? Você tem um quintal? Encontre um local que te deixe confortável. E, a partir daí, pronto. Encontre um local que te deixa confortável. Separe diariamente um tempo para isso. Quanto tempo? Não vou falar quanto tempo. Isso vai ser com vocês. Beleza? Terceiro, fique longe das redes sociais e de qualquer outra distração. Eu sempre faço o seguinte. Quando eu estou estudando, então, quando eu estou lendo, ou eu coloco uma música, porque tem pessoas que não conseguem estudar com música. Eu consigo e eu fico mais concentrada quando tem música. Ah, tia, mas é qualquer música? Não, gente. Não é qualquer música. Eu coloco lá na minha playlist de música clássica e aí aquilo me deixa concentrada. Eu consigo ler por mais tempo. E eu estou num lugar confortável? Eu estou. Eu coloco uma cadeira no quintal da minha casa, ou então fico no meu quarto, em cima da minha cama, mas é o meu tempo de leitura. Eu não deixo ninguém interromper. Fico bem longe das redes sociais, de qualquer distração. Procure esvaziar sua mente e não pensar em um milhão de coisas, focando apenas no que está lendo. Vou dar o meu exemplo. Em muitos momentos, quando eu estou lendo, eu começo a viajar na maionese. É, gente, essa é a expressão mesmo. O que que acontece? Eu estou lendo aqui, pá, 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 pá. Aí, do nada, eu penso em uma série, ou eu penso em alguma coisa que eu tenho que fazer, ou eu penso na aula que eu vou dar, aí o que que eu faço? Epa, calma. Eu volto a me concentrar na minha leitura. Porque, se não, eu não vou assimilar aquilo de forma íntegra, tá bom? Vamos lá. Terceira dica, explique para si mesmo o que está lendo. Não tem melhor maneira de aprender do explicar, gente. Ah, por que que a professora Carol, ela divide os conteúdos e pede para vocês explicarem no quadro? Porque, dessa forma, vocês conseguem aprender e vocês não esquecem nunca mais o que vocês explicaram. Eu aprendi, assim, na minha faculdade, gente, é muito importante. Por exemplo, eu tenho um trabalho, tenho um livro que eu preciso falar sobre esse livro. O que que eu falo? Eu explico para mim mesma. Quantas e quantas vezes eu fiquei horas na frente do espelho, me explicando, observando a entonação da minha voz, observando os gestos que eu estou fazendo. Porque, quando eu falo, eu uso muitas mãos. Não sei se vocês já prestaram atenção eu dando aula. Então, é uma dica infalível. Expliquem para vocês mesmo. Isso é maravilhoso. Procure fazer uma leitura mais lenta do texto, dividindo em partes menores, para não ter que interpretar tudo de uma só vez. Além disso, adote algumas práticas que te ajudam a entender todas as frases e não perder parte do discurso. Veja alguns exercícios. Destaque as palavras e as frases mais importantes para a compreensão. Se algum dia eu emprestar algum livro para vocês, vocês vão observar que os meus livros são todos marcados. Por quê? Ou eu gostei muito daquela parte, ou tem palavras ali que eu não compreendo, que eu não entendo, e eu anoto e vou aonde? Ou vou no Google, ou vou no dicionário para saber o significado daquela palavra. Sim, gente. Eu não sei o significado de todas as palavras. Interrompa a leitura por alguns minutos e repita para você mesmo que acabou de ler. Ah, bom. Eu vou interromper a leitura. O que eu aprendi nesse capítulo? Eu aprendi isso e isso. O autor quis falar isso e isso. Pronto. Acabou. Você explicou para você o que você acabou de ler. Ah, mas eu não sei falar hoje, porque você sabe falar. Você basta praticar. Quarta, estude gramática. Extrema importância, galera. Como é que se escreve com certeza mesmo? É limpo separado? Pelo amor de Deus, quem falou junto, quem mata. Tá? Então, com certeza é separado, galerinha. Estude gramática. Dominar o funcionamento padrão da língua portuguesa é fundamental para melhorar a capacidade de interpretação de texto, além de desenvolver habilidades de leitura e de escrita. Isso porque os estudos de gramática irão te ajudar a compreender o papel de cada estrutura possui para a criação de sentido nas frases. Revisa alguns conteúdos de gramática. O que é o substantivo? O que é o adjetivo? O que é o pronome? O que é uma preposição? Vamos relembrar? Tudo isso nós já estudamos no sexto ano. E cinco, escreva bastante. Ai, lá vem a professora. Início de ano, professora de português. Pá! Escreva uma redação. Como foram as suas férias? Eu sei, gente. É clichê. É chato. Eu também acho chato, tá, galera? Eu prometo que eu vou procurar outra maneira de analisar a escrita de vocês do início do ano e não mais dessa foto. Mas tá bom? Mas por que eu faço isso? Isso tem um objetivo. Eu preciso analisar como é que está a escrita de vocês. Se tem alguns desvios gramaticais. Se vocês conseguem desenvolver uma escrita com coerência, com coesão. Mas o que é coerência e coesão, professora? Sentido entre os parágrafos. Você não vai começar falando de pipa. E no segundo parágrafo você vai falar de... Deixa eu ver... De bola. Não, aí não há coesão. É uma continuidade de ideias. Então escreva bastante. A leitura e a escrita são processos muito relacionados. Sempre andam juntos. Portanto, escrever bem vai lhe ajudar a desenvolver uma melhor compreensão de textos, já que você vai estar mais familiarizado com as escrituras da língua portuguesa e como elas se organizam para a criação de sentidos. Veja alguns exemplos para aprimorar a escrita de vocês. Faça pequenos resumos das matérias estudadas na escola. Antigamente, quando nós estudávamos, o que que acontecia? Para eu estudar na minha casa, minha mãe me mandava fazer resumos da minha matéria daquele dia. Eu tive duas matérias daquele dia, por exemplo, o português e história. Eu chegava na minha casa e tinha que fazer resumo do que eu aprendi em português daquele dia. E aí eu ia para a história e fazia resumo do que eu aprendi em história. Isso me ajudou bastante a aprimorar minha escrita e a não acumular matéria. E, consequentemente, eu não me matava de estudar uma semana antes da prova, porque eu já fazia esse processo diariamente. Se vocês fizerem isso, não existirá mais notas baixas. Primeiro, segundo, escreva textos alternativos. Escreva textos dando a opinião de vocês sobre determinadas. Política? Não. Escolha um assunto da idade de vocês, jogos, principalmente, deixa eu ver, músicas. Qual a tua opinião sobre uma determinada música? O que ela te agrega? O que ela te traz de valores? Ela é importante? O conteúdo dela, você acha que serve para a sua idade? Terceira, crie textos narrativos. O que é textos narrativos? Nós estudamos na aula anterior tipos textuais, gêneros textuais. Então, vocês sabem o que é uma narração. Crie, narre histórias sobre qualquer coisa. Interpretação de texto no vestibular. Ainda não é para a idade de vocês, mas eu trouxe já para a gente dar uma pincelada. Eu sei que vocês ainda estão no sexto ano e que ainda há um fundamental do estudo para ser frilhado. Mas é bom, a gente vai dar uma leiturazinha sobre isso. E aqui, no livro de vocês, no capítulo 3, nós temos a história, nós temos a história em quadrinho aí do Saci e outras figuras do folclore. O que é que está escrito? Deixa eu ler aqui. Saci, fica chateado porque tem uma perna a menos? Pergunta para ele. Quem? Chachá. Chachá pergunta para ele. Saci, fica chateado porque tem uma perna a menos? Oxe, que prosa de maluco é essa, chachá? São vocês que têm uma perna a mais. Capricha na foto que é para mostrar aos meus amigos. Aí está lá o Saci segurando uma cobra. Aí a cobra fala para o Saci. Na verdade, o Saci fala para a cobra. Como é, dona cobra, pedir para a chachá tirar outra foto? Tá, essa agora é para mostrar aos amigos dela. Aqui, continuando. Saci, como você consegue estar sempre assim de bom humor? Para mim é fácil, chachá. Querendo ou não querendo, eu sempre levanto com o pé direito. Olha aí o trocadilho. Saci tem só uma perna e ele é muito feliz por isso. O jeito dele. E aí nós temos um diálogo todo. Nós temos uma interpretação de três textos aí no capítulo 3. Que vocês vão ler um por um e interpretar. Tá bom, gente? Aí aqui eu trouxe para vocês quais são os textos. Missão dos Predadores, da página 76. E o texto 3, Viva ou Morto, da página 77. Então é texto 1, texto 12 e texto 3. Atividades do livro 78, 85, 81 e 82. E essas atividades só são de interpretação de texto. Bom, gente, eu adoro vocês. Essa foi a nossa aula sobre interpretação de texto. Espero que vocês tenham entendido. Voltem ao vídeo. Revejam minha explicação. Anotem coisas importantes no caderno de vocês. Podem anotar minha explicação também, tá? Aí eu trouxe aqui o meio. Professor, mas vou reprovar só por meio ponto? Não. Também as tarefas não feitas, celular durante a aula. Provas para as quais não estudou. Então, professor, nunca retorbe um aluno só por meio ponto, tá bom? Vamos prestar atenção aí. Professor, o que vai cair na prova? Lágrimas se vocês não estudarem. Se vocês estudarem, não vai cair nenhuma lágrima. Beijo, gente. Tia, tá com saudade de todo mundo. Espero que vocês estejam gostando das aulas de português. Até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti